Salve, salve, massa funkeira! Eu sou o DJ Ruivo de R6, tô aqui pra convidar você que é MC, que canta um funk, um trap, um rap, abrimos nossa agenda do mês de março de 2021. Então entre em contato somente nesse WhatsApp aí, ó, 13974040105 ou 13982320480. Somente nesse WhatsApp aí, promoção, já saindo sua música no Spotify, em todas as plataformas digitais, incluindo webclipe grátis pra você aí também, tá bom? Nessa estrutura maravilhosa aqui, ó, sistema Pro Tools, direção vocal, incluindo uma mini aula de canto, dando todas as instruções pra você criar o seu campo harmônico, arranjo. Aliás, se a música não tá pronta, a gente vai criar o campo harmônico pra você dar todo o auxílio necessário, incluindo mixagem, masterização, arranjo, tá bom? É isso aí, ó. Ah, e lembrando pra você aí que é MC, que tem mais de uma música, você gravando duas músicas, ganhar outra na faixa, certo, irmão? Então aproveite aí, promoção 2021, março, mês de março, abrimos a agenda do mês de março pra você aí, corra, aproveite somente nesse WhatsApp aí, tá bom? Eu sou o DJ Ruivo, o GR6, produtor de diversos nomes aí do fã, que dizia MC Long, MC Livinho, Body Charme, Rodolfinho, Tatisac, Cauã. Deixamos a última música do Daleste aí, também produzi a música 200km por hora do Daleste. MC Bola, MC Kelvinho, MC Kevinho, logo no começo da sua carreira. E MC Mãozinha, que são aqui nossos estúdios também, né, MC BA, muita gente legal aí. Basta você pesquisar a nossa trajetória aí no YouTube e toda a rede social, que a gente continua revelando grandes artistas pro mundo, tá bom? Então é isso aí, promoção mês de março 2021, DJ Ruivo, Terror dos Modinhos, aproveite e corra, é pra agora, meu parceiro. Beijar no coração pra todos os fãs do Brasil, que Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo carinho. É o DJ Ruivo, Terror dos Modinhos. Sempre desenvolvendo, Ruivo solta a batida, mas manda pesadão, pega o entendimento, então pega a visão.